O prêmio quer falar algo pra você. Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem resposta para o teu coração. Eu quero te falar algo, eu quero que você escute com toda a tua alma. Deus não colocou esse sonho em teu coração pra deixar você parar no meio do caminho. Deus não colocou esse sentimento na tua vida de cura pra te deixar doente no meio do caminho. Deus não colocou no teu coração esse desejo aí de algo na tua vida financeira pra deixar você parar no meio do caminho. Porque muitas vezes, no meio do caminho, nós ouvimos voz negativa, mas não vem de Deus. Muitas vezes, no meio do sonho, quando nós estamos ali já iniciado, quando nós estamos ali já no meio já, começamos a ouvir voz negativa, dizendo, não vai dar certo. Você vai passar vergonha. Como que você vai conseguir chegar lá? Olha as tuas condições. Olha as dificuldades. Você não tem ninguém pra te ajudar. Olha o teu tamanho. Olha as tuas condições. Olha o que o médico disse. Olha o que aquela pessoa falou pra você. Mas hoje eu falo pra você. Todo impedimento vai sair da tua frente. Todo impedimento. Toda voz negativa. Vai sair da tua frente. Vai sair da tua frente. Toda voz negativa vai se calar. Seja na mente. Seja por pessoas. Seja por outras coisas. Deus fala pra você. Se eu coloquei no teu coração, não vou te abandonar no meio do caminho. E não vou desistir de você. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos ali lutando, lutando, lutando pela nossa vida espiritual. De repente, as coisas parecem que começam a piorar. Aí vem o medo. Aí vem a dúvida. Muitas vezes, nós estamos lutando pro nosso casamento. Aí começa, parece que as coisas vêm dar certo. Parece que as coisas começam. Cada vez que é pior, aí vem as dúvidas. Vêm as ansiedades. E as vozes negativas junto. Estamos lutando pra nossa vida financeira. E parece que as coisas agora vai. Mas de repente, parece que as coisas estão cada vez piores. Daí vem o medo. Deus fala pra você. Porque esse gigante do medo. Esse gigante da dúvida. Esse gigante da ansiedade. Esse gigante da humilhação. Vai sair da tua frente. Porque eu coloquei no teu coração. Porque eu escrevi isso pra você. E não é voz negativa. E não é rejeição. E não é medo que vai te impedir. Esse impedimento vai sair da frente. A palavra de Deus fala que Davi. Deus pediu pra Samuel ungir ele, a rei de Israel. E ele foi cheio do Espírito Santo. Mas agora, a caminho do propósito, do projeto, do palácio, pra ser rei, apareceu um gigante, o gigante Golias. Queridos, queridos, muitas vezes, o nosso caminho, quando nós estamos indo, a caminho do palácio, sabe o que significa a caminho do palácio? O palácio significa honra. O caminho do palácio é a caminho da cura. A caminho do palácio é a restauração no casamento. A caminho do palácio é a restauração na vida sentimental. É a restauração na vida financeira. Mas daí, a caminho do sonho, a caminho do projeto, aparece sempre os gigantes. Sabe o que é os gigantes? Os não, as vozes negativas, os resultados que nós não esperávamos, o medo, a dúvida, a solidão, o desprezo. Mas Deus fala, todos eles não vão te impedir. Todos eles vão sair da tua frente. O que você precisa pra vencer eles? Você já tem a minha presença. Oramasu, o inamanai. Não temas? Não jogue o sonho pro alto. Não jogue a tua fé da cura pro alto. Não jogue. Porque quando Davi estava no processo ali pra ser rei, ele já tinha sido ungido. Ele já tinha vencido muitas coisas. A rejeição do pai, dos irmãos lá na casa dele. Que não reconheceram quando Samuel chegou lá e falou, eu vou ungir alguém aqui. Chamado todos, menos ele. Já tinha vencido a rejeição, já tinha vencido a humilhação. Já tinha matado urso e leão lá pra defender as ovelhas do pai. Agora, já tinha passado tudo isso. Ele tava indo a caminho do palácio. E agora apareceu algo maior, gigante. Você já venceu muitas coisas. Olhe pra mim. Deus fala pra mim assim que tem pessoas aqui que já venceu muitas coisas. Teste os olhos. Deus fala. Filho, já andou muito. Filha, já andou muito. Pra agora jogar tudo pro alto. Você já venceu muito, filha. Já venceu muito, filho. Já matou urso e leão. Já venceu. Já venceu a rejeição. Já venceu a solidão. Já venceu. Esse gigante aí parece que é maior do que tudo que já passou. Mas não é. Não é maior do que o propósito que tá logo ali. Não é. Não é maior. Não é maior. O Deus de poder, de graça. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vem segurar nas mãos dos teus filhos hoje, Pai. Talvez esse gigante é tão grande, tão grande, Pai. Essa pessoa. Esse gigante talvez é alguém no hospital internado. Deus, sem, meu Pai. Sem esperança de cura. Deus, talvez essa mãe. Deus está com o filho no hospital. Pai amado. Talvez o gigante dessa pessoa é a separação, é a traição. Alguém que foi embora. Deus, talvez o gigante tenha uma dívida de humilhação que essa pessoa não consegue mais, Pai. Nem sonhar por causa dessa dívida. Meu Deus de poder, de graça. Talvez esse gigante, Pai, é no ministério, no chamado. Essa pessoa, meu Pai, está olhando para um gigante. Parece que não vai ter jeito. Mas Deus fala, tem jeito. Tem jeito. O que você precisa para vencer esse gigante já está nas tuas mãos. Eu vou colocar nas tuas mãos tudo o que você precisa para vencer esse gigante. E ele está saindo da tua vida. A palavra de Deus fala que quando a vista vai indo, o gigante começou a gritar, quem é você? Não tem ninguém que consegue passar por mim. Não tem ninguém que chega daqui para frente. Porque eu mato. Mas aquele dia chegou alguém que ia passar. Chegou alguém que ia passar. Chegou alguém que ia adiante. Você vai adiante. Você vai passar. Você vai adiante. Você vai passar. E a Bíblia fala que Davi não ficou com medo. Ele olhou. Sabe por quê? Porque aqui dentro você fala, Davi, estou com você, Davi. Vai. Mas quem estava ao redor, o irmão dele e o rei Saul falou, não, não, você não tem veste de rei. Você não tem veste de soldado. Você não tem armaduras. Você não tem tamanho. Você é pequenininho. Você é um menino. Mas não vi a presença de Deus nele. Ninguém sabe da tua intimidade com Deus. Ninguém sabe a presença de Deus que está aqui dentro de você. Ninguém sabe a fé que está aqui dentro de você. Ninguém sabe. Mas Deus fala, filho, estou aí com você. Não temas. Não temas. Não temas. Você vai passar para lá sim. Você vai adiante sim. Aí Davi ouviu tudo ele gritando. Todos ao redor dizendo, vai morrer. Acabou. Vai morrer. Acabou o sonho. Acabou tudo. Acabou o palácio. Acabou o reinado. Acabou tudo. Davi respirou fundo e olhou nas mãos e viu que ele tinha algo nas mãos. Uma pedra. Aquela pedra era a presença de Deus. Não era uma pedra. Olhando era uma pedra. Mas era a presença de Deus. A presença de Deus tem poder. O nome de Deus tem poder. Tem poder. Tem poder. E ele falou assim para aquele gigante. Você vem com espada e escudo. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. Hoje mesmo. Te coloca nas minhas mãos. Sinto a presença de Deus. Aleluia. Olha para esse gigante e fala. Estou em nome do Senhor. Estou em nome do Senhor. Porta hoje vai se abrir. Estou em nome do Senhor. A enfermidade vai ser hoje. Estou em nome do Senhor. Vida financeira vai ser sim restaurada. A vida sentimental vai ser restaurada. Sim. Estou em nome do Senhor. Vai ter salvação nessa casa. Vai ter libertação nessa casa. Estou em nome do Senhor. Estou em nome do Senhor. Abel e fala que Davi mirou. Deus falou para você. Faça a tua parte que eu faço a minha. Bate na porta que eu faço a minha parte. Lute que eu faço a minha parte. Dá o primeiro passo que eu faço a minha parte. Vai que eu faço a minha parte também. Davi mirou. Deus falou. Faça a tua parte. Ele atirou a pedra. Deus falou. Agora deixa comigo. Porque onde você não podia eu vou. Eu vou acertar bem onde precisa. Acertou bem na testa do gigante. O gigante caiu por terra. Davi pegou. Cortou a cabeça. Segurou nas mãos. E falou. Deus nos deu a vitória. Quem estava ao redor falou. Deus é com ele mesmo. Todos vão ver que Deus é com você. A justiça divina chegou na tua vida. Todos vão ver que Deus é com você. A justiça divina chegou na tua vida. Coloca a grande bênção em tuas mãos. Não temas. Não se assuste. Eu quero ler para você. Nós vamos orar. Aqui está. Segundo a Samuel 17. A partir do 46. Hoje mesmo o Senhor te entrega nas minhas mãos. Ferir-te e tirar-te a cabeça. E os corpos do Israel e dos felisteus. Hoje mesmo as aves do céu e da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Faça em tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Pai amado, entrega cada pessoa que está aqui, Deus. Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, cala-se gigante. Pai amado, derruba-se gigante. Pai amado, coloca nas mãos dessa pessoa essa benção, meu Deus. Cala essa enfermidade. Cala essa dívida. Cala, meu Pai, esse desemprego. Cala, meu Pai, essa rejeição. Em nome de Jesus, Pai querido. Coloca nas tuas mãos cada um. E nós cremos sim no teu poder, na tua graça. Nós cremos no teu poder, na tua graça. Nós cremos que o Senhor, meu Pai, está dando hoje a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta o sininho, a notificação e a notificação todas. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixa Deus te usar. Deus é na tua vida. Fique com Deus. Corte com as minhas orações. Amém? Deus abençoe.